Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Borremondi aqui no canal do Zang Então na última parte a gente destruiu aqui os piratas de Sartosa Agora temos mais duas províncias aqui pra gente Aqui em Sartosa eu vou deixar construindo essa taverna do Ferreirinho O Ferreirinho era um marinheiro do Império que foi exorado por roubo e bebedeira Ele ganhou a taverna mais barulhenta de Sartosa jogando dados Vai dar 10 de ordem pública pra esse aqui Reposição, nível de hora recrutado, enfim, é bom E dependência aqui depois, também que eu vou pegar, que dá vários recursos Dá um bondo ali pras unidades de Sartosa, mas a gente não tem nenhuma unidade de Sartosa Então não vai mudar nada Então a hora ele fica aqui pra recuperar o exército Caso o Malagor desça aqui Embora eu não sei onde ele tá agora, ele tava por aqui né Nossa, ele voltou pra cá Tá, achei Só que aqui nenhum de vocês é o Malagor ainda Nossa, eles devastaram muita cidade aqui Um gringo não tá em guerra com eles né Estão de aliança na... Ah, é tal Aí fica difícil né O gringo é um dos únicos que conseguiria segurar ele aqui Os anões não tem necessidade Bom, de qualquer forma Eu ia descer aqui pra bater nos raízes da tumba já Mas por isso a gente vai ter que fazer ali uma Cruzadas pelas terras devastadas Então, bora Vamos lá salvar os anões, bater nos orques Embora quem eu queria que tivesse aqui batendo nos orques fosse o nosso Eldão aqui né Mas as vezes não dá pra gente fazer o objetivo que a gente quer na campanha gente Infelizmente Aí tem que mandar outro senhor Porque eu sei que o objetivo de bater nos orques é do Eldão Mais ordem pública, Marimburgo Tem esse exército aqui também do flagelo de Akitane Acho que eu vou ter que voltar a Aurélia aqui pra me defender Bom, eu sei que ainda tem um exército aqui do Casuarco escondido aqui né Eu não vou me mexer daqui ainda Porque eu não lembro exatamente onde ele tava Então vamos passar um turno aqui Finalmente alguém batendo no Manfred Vamos lá Para essa primeira invasão do caos Eles não vão precisar da nossa ajuda Só vão precisar da ajuda no Archeon mesmo Então por enquanto está de boa Feriram o meu paladino aqui Não sei quem, mas Feriram O Touga come troll Eu podia declarar a guerra Já que eu tenho que mandar os anões atacarem Ao invés de mandar eles atacarem o Malagor Acho que eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Quando chegar o Archeon eu até penso em fazer linhas com vocês Esse aqui no caso de linhas de defesa eu até aceito Porque a gente está lutando contra inimigos em comum Aí eu falei que o meu vassal estava perseguindo os Skaven Vamos dar um acelerado aqui Se bem que está chegando a vez dos Homens fera né Então vamos esperar Vamos dar um acelerado Vamos o coração negro Está indo para cima de Ackendorf eu acho Aqui o exército Ataca o Gorsel Vamos ver agora se eles vão atacar né Porque ficar fazendo cerco toda hora alguém faz Quantos turnos eu aguento? Três turnos antes que eu perca Perca exército Eu só vou ganhar esse aqui provavelmente se ele me atacar Enquanto isso Não Vou até tirar o Eldão do cavalo dele Mas já não estava sem o cavalo Beleza Acho que vou botar o tiro no cavalo de novo Cara que zifrinho Cheguei Me salva Lucine Melhoro esse porto aqui Que dá dinheiro A maga que subiu de level aqui Vamos colocar Magia tudo no máximo Coloca especialista Então sei lá Bom aqui não tem ninguém ainda Nessa província Então a gente pode subir Não tem mais reinos fronteiriços Os reinos da Bretonha chegaram pra te ajudar Estou muito pensando em vir pegar esse tesouro aqui Mas esses dois exércitos aqui Não estão muito convidativos Pra eu velejar aqui agora Você sabe quem eu sou? Onde eu posso mandar o Aurelio? Vou mandar ele pra cá mesmo A gente bater lá naqueles Flagelos de Akitane Castelo Bastoni Castelo Bastoni Situação Política Menos 4 Sei lá Por que que tá isso Mas ok Esse exército aqui desse cara Tá extremamente forte Aparentemente Investigores Investigores A gente vai ter no mado de Minotauro Saigur Manticora Sentigores Esse aqui Tá um pouquinho forte Também Então não vai ser batalhas tão fáceis Quanto foi Quanto foi Quanto o Kazuraka Por exemplo Galera Tá muito tempo aqui De boaça Devastando povoado Togera Muita experiência Também Daqui a pouco A frota terrível Começa a vir de novo Em cima da gente Quando a gente Viver o mais longe Possível Da promissão Da Stalia Aí A frota terrível Vai aparecer no mapa Pode anotar Por dia A cor comercial Quis leve Começaram a pegar A cidade deles Chegando no hemisfério Desacelero Não me interessa O que eles estão fazendo O que eles estão fazendo Outra manada do lunch. Nossa, mas todo mundo está usando o caminho espiriterrâneo. O jogo nem mostrou o que está acontecendo. Agora eu não tenho visão porque mataram meu paladino lá. Bom, ainda não tem ninguém aqui na província. Eu não tenho batalha relâmpago com o Borre Monde. Posso pegar seu sub de level. Ajuda bastante para eu batendo essas manadas do lunch. Está esperando me atacar nesse turno agora. Vou ter que brigar com ele em campo aberto. Embora os anões estão vindo para cá. Então eu acho que eles chegam a tempo. Eu duvido que seja o último exército dessa facção do Morgrim. Do Morgrim, mas... Vamos lá. Melhor a fazenda para a gente ganhar mais dinheiro. Ainda está subindo. Essas novas cidades aí vão trazer uma grana muito boa para a gente. Talvez até consiga começar a montar um exército de fantasmas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Poxa, eu realmente não queria perder Gourcel, velho. Mas os caras não vêm lutar dentro da cidade. Pelo nível de guarnição que eu tenho, eu deveria aumentar o tempo de resistência de cerco que eu tenho, né? Na verdade, eu acho que até aumenta, mas uma esfera reduz tanto isso que é um absurdo. Também é atributo de tanto que eles devastam com voada, eles ganham esse atributo. Puts, fez emboscada, cara, quer dizer, foi só chegar perto da cidade dos caras lá e eu atacava, velho. Ai, caramba. Já ovo virando me atacou ali. Nem me surpreendo às vezes com esse jogo. Agora, eu não sei se eu espero o Karek Zifrin atacar aqui. Porque ele tá do lado, né? Se ele atacar, a gente consegue ganhar. Se eu atacar sozinho, eu duvido muito que eu consiga. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, ordem pública, renda gerada por fazendas. Põe armadura. A resolução automática tá muito absurda aqui. Tem dois regimentos, quatro regimentos retomados, na real. Com esse exército aqui eu não vou conseguir bater. Só tenho duas cavalarias boas, eu tenho que esperar os anões. Um bom remonde. Acho que tem uns gente subindo aqui, né? Exatamente. Mas vou emboscada aí, porque eu não sei aonde que eles estão indo. Miragliano, vamos colocar a indústria. Pode melhorar essa aqui também. Vamos melhorar aí a... Reduzir a manutenção das cavalarias depois. Essas cidades aqui pra mim é bem interessante de a gente pegar. Mais um porto e mais uma cidade aqui. Vamos lá, cara que Zifflin, conto com você. Esse cara que Zifflin não atacar agora aí tá de muito sacanagem. Vamos lá. Estão do lado mesmo. Estão do lado da serviço também. O que você acha que você está em segurança? Olha o cara que zifra! É só hora de brilhar! Correram! O anen ainda está aqui do lado da cidade, então a gente está seguro. Boa cara que zifra! Espero que você não perca o seu exército lutando contra ele. Douraria ajudar se eu tivesse um. Eu vou tomar emboscada agora. Não tomei emboscada. E sinceramente, estou tão de saco cheio de uma esfera que eu não quero lutar isso. E assim pelo menos eu mato os dois exércitos de uma vez só. Me diz que eu destruí a facção, por favor. Não destruí a facção. Eu não aguento mais enfrentar uma esfera, cara. Não vou interceptar. Não tem nem como. Projetos de construção. Reduzir o custo de construção. A nobreza continua produzindo ideias inovadoras para melhorar e aumentar nossas cidades. Essas mentes brilhantes terão vida e uma revolução no ramo da construção. Vou voltar aqui e recrutar uns fantasmas. Essa galera está de muita sacanagem comigo. Deixa os anões seguindo aí porque eles tem mais chance de bater neles do que eu. Agora, onde estaria o último exército dessa galera aqui? Acho que é o último. Pela força, parece que eles tem mais dois ainda. Ainda tem corrupção de personagens aqui, o que significa que eles ainda estão por aqui. Aonde é o mistério? Tem uma batalha relâmpago aqui. Artoar, poderia melhorar você aqui para a gente ganhar... Continuar construindo aqui esse negócio que dá renda, né? Pode ser, vai. Construir essa aqui da ordem pública. Esse evento que dá mais um de corrupção para todas as províncias é bem chato. Os caras que estão aqui ainda parados só vêm incomodar meus exércitos de ordem. Só para isso que serve, né? Eu queria estar lá matando os orques... Matando os elfos negros, os reis da tumba... Mas por enquanto eu estou só com os Homens Fera. Eu tenho quase certeza que vai demorar muito mais para eles voltarem agora que a gente está destruindo eles. E já aconteceu as duas invasões dos Homens Fera. Que são duas, né? Uma bem no comecinho e outra mais para frente. Como a gente já destruiu o Khazrak, eu acho que ele não vai voltar por um bom tempo. Só que ainda tem os outros que ficam incomodando. A boa é que a manalulante deles lá não participou da batalha com o Borremoto, senão eu não tinha ganhado não. Nem se eu tivesse lutado. Bem-vindo. 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 Vamos ver se a gente localiza onde está essa galera. Mas tem outra manalulante, mas eu ainda não sei onde eles estão. Puts, ele conseguiu ganhar ainda... Ah, eu não acredito que os anais conseguiam perder para esse exército, cara... O Paladino voltou aqui... Vem para cá, vai lá tentar descobrir onde eles estão... Não tem mais corrupção de personagens aqui... Mas para onde eles podem ter ido? Se os anais não vieram, eu sei que não vai ganhar o exército de 8 caras... Agora eu vou deixar um senhor aqui... Só para defender para mim aqui essa região... Ahn... Pode ser o Tancredo... Só para defender para mim aqui... Coloca esse daqui... Coloca esse daqui... Ahn... Vamos focar um pouco no combate aqui... Para você ficar sinistro e mais liderança... Pode pôr isso aqui... Beleza... Esse mod ele adiciona vários senhores lendários para a Bretonha... Mas eu não estou usando para usar os senhores da história de vocês... Então... Só estou usando agora para fazer essa defesa mesmo... Ahn... 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 Vamos começar a tentar montar esse exército aí... Muito bem... Se você insistir... Pior que tem tanta ruína aqui nessa região... Que não dá nem para saber se eles estão se escondendo em alguma... Mas que espaço para essa tribo do Managor se esconder tem de sobra... Eu acho que o último exército que está vivo é o dele mesmo... Bem-vindo ao Fair... Realmente eu não faço ideia de onde está esses caras... Eu vou aproveitar qual hora ele está voltando para a Bretonha... Eu vou mandar ele lá para Marienburgo de novo... Para a gente matar essa facção... Perdemos o alvo... O que significa que eles acamparam... Sempre bom... Eles acampam no momento exato... Que... Alguém vai atacar eles... Aí perde o alvo... Seus aliados recuam... Que eles esquecem onde o inimigo está... Aqui também não tem corrupção... Aqui também não... Eu acho que eles pularam... Aqui não... Aqui talvez... Não... Simplesmente sumiram... Eu queria muito destruir esses caras antes de continuarmos... Agora com esse dinheiro aqui na tileia... Deixa eu construir um negócio aqui para aumentar a renda... Aqui... Eu vou tentar construir Lucine sem negócio para diminuir a renda... Sem guarnição... Eu quero botar só coisa que dê dinheiro mesmo... Ah... Deixa eu dar uma olhada no mar aqui... Para ver se a frota terrível não está... Espareitando aqui... Aparentemente não... Então para onde que eu mando você agora... Boi Monde... Eu não faço ideia de onde esse cara foi... Acho que eu vou ajudar o Império ali... A bater nesses vampiros... O As Rai que está aqui... O As Rai que está aqui... Quando o Império ficar livre dos vampiros... Eles vão poder lutar contra o caos de boa... Só cavaleiro do exército desse cara aqui... Ai ai... Eles vão poder... Pular... É... Não tem muitos os talentos que eu enmarei... Que torna tudo serão... Emos osינו... A acaração... Marque Cruz Kosten... Ar Town fundPerár... Osados... A parte boa é que eles não fizeram cerca em Gorcel, que até a hora ele chegar lá eu ia perder o experimento e eles iam querer atacar, ainda mais agora que está sem senhor lá. O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é 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 Tancredo está lá, lembrei agora. Mais um cerco desse chatice. Tecnologia pesquisada, mestres e espadeiros. A dobra do aço é uma técnica muito avançada. Quanto mais dobras, mais forte a fiada é a lâmina. Força da arma mais de 12% para a infantaria com espadas e todas as unidades de cavaleiros. Minha força e sabedoria são seus. Acho que a gente alcança esse cara aqui duas vezes. Vou matar aquele que ele está saqueando aqui na região de Bordelô. E é uma chatice. Elmo da discordia, faz tempo que eu não ganho um desse. Ganhei na minha campanha do Alife Anar também, mas faz tempo. Esse elmo da discordia assurrado é um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturbam qualquer agressor. Ok. Com o Tancredo e o exército desmachucado, com o que é a resolução automática. É a mesma coisa, agora tem 4 turnos, vai entender. Dá tempo de eu chegar lá tranquilo. Melhor aqui o Miragliano. Bom, o Zulfur morreu né? Então a gente pode pegar aqui a Caraguia de Gormor e libertar o Zulfur. Vai demorar um pouco para chegar desse nível. Se eu marchar também, eles vão ter ele pra cima de mim. Então vem pra cá. Chega o Império. Um turno ali pra terminar de melhorar, eu vou castrar Toa. É, esse dinheiro não tem muito como gastar agora. É, esse dinheiro não tem muito como gastar agora. Não tem mais gente pra recrutar aqui. Esse aqui vai diminuir 600 da minha renda. Esse aqui uns 360. Então vai diminuir 1.200 da minha renda. É, não vou recrutar mais nada por enquanto. Não tem condições. Esse meu Paladino aqui vai ficar caçando o Malagor até ele dar as caras. Porque sumiu o exército inteiro né? Precisa saber onde ele tá. Daqui a pouco ele recrutou tudo que eu destruí. Aí não adiantou de nada. não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Escavenha esquisita também, sumiu e goza uma esfera Ia ter que explorar todas as ruínas aqui para achar esses scavens, que provavelmente deve estar em alguma dessas E tem muita ruína para explorar Agora para achar uma esfera escondida, só se você pisar em cima deles sem querer, aí é mais difícil de achar Devia ter sido um negócio de falar assim, a última vez que eles foram vistos eles estavam aqui, por essa região Vocês vão ter que adivinhar Como se fossem os seus patrulheiros informando o que eles viram a última vez, onde o exército deles estava Ah, que maravilha É só o que faltava mesmo É, Xigorça vai cair Acho que Gorsal vai cair muito Não tem como eu defender tudo aquilo ali, viu Ainda mais se o muro de Gorsal estiver de sacanagem lá e for aquele mais estendido possível No próximo turno definitivamente eles atacam, o bom é que eles tem bastante pequeno Assim, não que vai ser de fácil, mas... Minha reputação precede-me A glória da senhora seja em você Cara, que Zifflin, bem que você podia montar um exército aí de quebra-ferros, né Tá, já tem Barbalon e Patuleiro, tá melhor do que eu estava antes Não tem ninguém para me ajudar antes aqui, né Não tem ninguém para me ajudar Não tem ninguém para me ajudar Não tem ninguém para me ajudar O King Luan Leão Kerv O Nordland está muito longe, não vamos chegar aqui nunca Opa, tem uma cor comercial aqui que eu não fiz, hein Tem várias na real Agora a galera quer negociar comigo Então minha renda vai subir um pouquinho Ok Senhor, bem-vindos Seus palavras e negócios serão assistidos com o ministro Muito bem O Crácia... Demorou, mas finalmente eles decidiram começar a negociar comigo Seus palavras e negócios serão assistidos com o Procetor Tudo bem proper Seus palavras se a gente quiser Algumais Alguém mais Rochlands Um número de pedaços E nesse momento Um número de pedaços Barakvar ainda me odeia, porque eu acho que é uma rebelião, né? Beleza Tá, vou pegar esses fantasmas aqui, eu dou um para Marimburgo Aqui pode construir isso aqui Esse exército aqui também não tem força para bater em dois exércitos de uma esfera cheios O que eu faço? Bom, esse aqui ajudaria porque aumentaria a força das unidades de cavaleiro E a buffar ainda as unidades ao redor Com 45% de resistência de dano Esse aqui só pode usar 3 vezes O Morgoth é level 31, esse outro está 3 também 31 e ele pode invocar a crias do caos ainda Diante grande aqui eu só tenho esses cavaleiros do hipogrifo real E esses dois lanceiros A situação não está simples Melhor esse aqui, vou levar o máximo também para melhorar esse aqui e dar mais renda Pode ser Bilbali Um banho onde eu te movimentei, né? Próximo turno a gente vai para cima aqui do Asrag Só tem Goblin no exército dele Estou muito ferradito, meu amigo Mas tentarei defender o orcel ali com unhas e dentes o máximo que eu conseguir A gente tem pelo menos um negócio da tecelaria que ajuda muito na guarnição, né? Porque aumenta a munição, o tempo de resistência de cerco Tem também, acho que o dano de projetos das torres também melhora Então estou torcendo aqui para a gente conseguir defender isso Isso, Betónio, vai lá pegar Norsk Como se não tivesse uma esfera que invadiram nossa província Só de pensar, se eu perder o orcel Tem que ir lá colonizar Gastar um dinheiro Recrutar tudo de novo Nossa Oh, construir tudo de novo Que trampo, velho Eu ainda não entendi como é o cara que Zifling perdeu para aquele exército Tudo de novo Vamos lá Vamos lá Nem sinal ainda E agora o Morgan vai me atacar O que? Não atacou? Tá de muita sacanagem mesmo vocês E agora esperar 2 turnos e atacar Deixa eu tentar ver o que tem no Jardim do Morgor Tá, o Cygrom, o Laminagur E o Regimento Renomado O restante tem que estar fraco O problema mais é esses aqui de cima Acho que eu vou ter que ir lá e lutar né Talvez trazer o Wildão também pra dar uma força Só que se eles recuarem o Wildão vai ficar vulnerável Se não tem batalha relâmpago né Aurelio Se não a gente podia pegar um deles sozinha É, realmente não tem O Wildão do Discord seria bom Mas eu não coloquei nesse turno né Então ele só vai chegar no outro Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos trazer sim o Wildão aqui Se precisar depois a gente recua com ele Vamos lá Nossa, acho que eu posso até resolver Que delícia Ai, tchau Nossa, agora acho que finalmente matei essa facção Cara, por favor Espada da matança veloz Uma espada toda de prata que nunca se apaga Quando empunhada com fúria A arma lança o braço do portador contra o inimigo Antes que ele possa se defender Ai, finalmente velho Caraca Homem nobre Nada supera o rigor A honra A nobreza da aristocracia bretoniana Obtido ao manter um exército Composto majoritariamente por cavaleiros O Aurelio Ai sim Purificador Nenhuma doença será tolerada Todas serão expurgadas Obtido ao executar prisioneiros Finalmente Livres Aurelio vem aqui agora A gente vai pegar aquela caveira ali de 20 mil Caraca Vai não aguentar mais brigar com uma esfera Ainda tem o do Malagor né Mas se ele se escondeu Então não vai demorar pra voltar Vamos ver o Dama que também pode voltar aqui Eu vou deixar o Tancreda aí mesmo Cuidando de Gorsal pra mim Tá aqui É sei que a gente nem ter batalho nesse vídeo A gente foi só resolução automática de uma esfera Mas Vocês também devem estar cansados de ver eu enfrentando uma esfera Então tô tentando adiantar o máximo que eu consigo da campanha aqui Pra gente não ficar na mesmice Ele não vai querer sair pra me atacar né Então fiquem acampar Tobaro Vamos melhorar você Lucine Tudo pra gente ganhar dinheiro Vamos lá Passa o turno mais uma vez A gente vai ter uma briga com os Orcs ainda Nessa parte Com o Borre Monde lá Quem que tá subindo aqui É o Gringor Esse exército de Orcs Acho que é Bom, agora a gente já tirou duas ameaças de uma esfera do Império Duas manadas diferentes O Malagor fugiu Então teoricamente três Mas nossa velho A gente tá aqui Torno 170 150 Nem vi E todo esse tempo a gente esteve lutando contra os Homiesfera Tá Tem três exércitos cheios de Orcs aqui pra gente brincar Um é do Skarsnik Um é do Azrag E o outro acho que é do Gringor Mas a gente vai começar pelo Azrag Com o Caos nem sinal de vida Quando o Zulfbar voltar ali ativa A gente vai ter um aliado bom pra lutar contra esses Orcs e os Vampiros Que vão estar aqui do lado deles Nossa sobrou Três manadas Só que duas é do Não É só sobrou uma manada aqui do Velho Mundo O restante é tudo do novo Sucesso Apareceram agora os hospedeiros do Caos aqui E aí, é o Gringor mesmo? Não, é do Urzeg Bom, mas vamos focar aqui primeiro no Azrag Essa eu vou lutar porque a gente não teve batalha ainda, tá gente? Vamos lá matar uns Orcs, só pra se diferenciar um pouquinho Beleza, começamos com 34 ventos de magia, tá ótimo Catapultas podem ficar aqui, porque eles com certeza vão vir correndo pra cima Peregrinos, fiquem segurando aqui a linha de frente Meus anti-grandes, fiquem aqui na lateral cada um Os escudeiros também Vocês são um grupo, vocês outro O boyamond fica aqui atrás dos catapultas só esperando Dá uma brecha pra gente pegar o Azrag E o meu arqueiro fica aqui Vamos lá, catapulta não precisa de ninguém Bom, meus gordinhos do grau Vamos ignorar esses arqueiros lobeiros Vamos pra cima dos Trolls aqui Vocês pra cima dessa galera aqui Vocês pra cá Ah, como é bom voltar a matar um inimigo diferente Principalmente Pele Verde, que é um dos principais inimigos da Bretonha Fica tranquilo, lobeiros Não tô indo pra cima de vocês não Vem um de vocês pra cá Na verdade vai pegar o Troll ali Um de vocês pra cá, um de vocês pra cá Um de vocês aqui Bora casar o Trolls aqui E o Kuzrach tem que chegar na minha linha de frente Eu tenho que pegar o Kuzrach Ou o Azrag Bom, então vem cá boyamond Vem pegar o Azrag Eu falo sempre Kuzrach É trauma de tanto bem f homework que tive que brigar Eu tenho que brigar Ups, esses aqui agora vão sofrer um pouquinho Não achei vergonha de pegar o close dele voando com o sol atrás, mas eu consegui. O cara é muito cinematográfico na verdade. É igual um lobeiro maluco aqui. Acerta as pedras nesses arqueiros lobeiros chatos aqui. Corre o Azrag. A linha diferente está lá, só tomaram umas flechinhas, mas está lá. Acho que deve ter sido vitória heróica, se bem que não. Heróica é quando você está com desvantagem, se não me engano. O que foi todo mundo, hein? Ah, tem esses zumbis aqui ainda. Os zumbis não vão correr. E nem derreteja porque a gente não está jogando com os vampiros. Eita, que visão boa de orc morto no chão. Nem pense em tirar a pedra aqui, viu? Só acelera até esses zumbis morrem que acabou já. Eita... Terminei de matar o Azrag agora para ficar bonito. Beleza. Vitória incontestável. Ok... Perdemos 5 unidades. Vamos liberar aqui... Zufbar, como eu falei. Bem-vindo de volta, Zufbar. Colecionador de peles verdes. Imponente era o portador da coroa do feiticeiro quando ele tinha uma cabeça. Pois é, agora acho que ele ainda não tem muito. Mas agora é continuar vindo aqui, pegando o resto da província. E deixar aqui... Zufbar se recuperando. Passar o turno mais uma vez antes de a gente encerrar, porque o vídeo já está grande. Nem acredito que vamos ser pais em Gorcell por um tempo agora. A verdadeira noite da Bretonha. Bem-vindo ao Fair Bretonha. Esperar passar os orcs aqui e os vampiros eu acelero. Porque agora a gente está perto deles e tem que saber para onde eles estão indo. Skarsnake... Está voltando, eu acho. Ah, está voltando. Interceptação? Sério? Tchau, Orzeg. Mais um atributo para a coleção de Senhores Lendários aí. Matador de Verdão. Mexeu com o Profeta e mexeu com o Orc Mork. Derrotou o Orzeg e o Profeta Verdão. Orc Cida, sempre que pisarem em Peri Verde, livre sua butina. Eles são pegajosos como fungos. Conquistou vitória sobre os Peri Verdes várias vezes. Agora eu quero pegar o atributo do Helmand Gorst e do Manfred. Vamos lá. Se eu achar eles, né? Eu sei que o Helmand estava por aqui. A moita melhorar! Fofe e do Manfred showed bomМens. Fofe e do Manfredण! tighten, eskão! Faxia encontrada, manada Sombragor, eu realmente não queria encontrar mais uma esfera O Usufbor já declarou guerra, nos lança cheio de sangue, só isso Usufbor, vamos pra cima A gente está em cima do meu vassalo, está atacando os elfos, é bom que meu vassalo pode se expandir Beleza, acho que vou fazer mais um turno antes de eu encerrar, vai Por que estou sofrendo atenção aqui? Ah, quase da alta corrupção Coloca aqui Dá para a gente ir em marcha aqui, se bem que não vai mudar muita coisa Não, não vou fazer mais um turno não vai, senão eu queria continuar jogando e realmente não tenho muito tempo para gravar durante a semana Então gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Não se esqueça de votar na enquete que está sempre nos comentários dos vídeos aí agora Para você escolher quais são as próximas duas facções que vocês querem que eu jogue Então votem lá, porque tem facção empatada e se não desempatar eu que vou decidir quem que eu vou fazer Então, vamos lá, votem, divulguem a votação para o senhor que você quer que ganhe, ganhe Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Borremonde e tchau Então, vejo vocês